Olá, esse é um dos bairros mais importantes aqui da Serra, o bairro chamado Carapina Grande. Carapina Grande tem esse nome por causa do padre Manuel de Paiva, um dos primeiros padres a celebrar a missa na aldeia indígena de São João Batista aqui em Carapina. Mas vejam bem, essa daqui é a Avenida Alferro Ribeiro. Avenida Alferro Ribeiro, como é que ela é estreita para passar dois carros? Aqui em Carapina já tem vários vereadores, vários vereadores e ninguém resolveu esse problema. O nosso projeto é duplicar essa pista, fazendo as indenizações corretas necessárias e duplicar essa pista da Avenida Alferro Ribeiro. Escrivão Clério Borges para a Avenida Alferro Ribeiro.